Um momento histórico. A Universidade do Contestado, o Campus Mafra, formou, na noite desta sexta-feira, a primeira turma do curso de Medicina do Planalto Norte de Santa Catarina. Hoje a gente fecha um ciclo de seis anos, que nós começamos lá em 2017, nossa primeira turma. Vencemos muitos desafios, não foi fácil, mas hoje é um dia de festa para a Universidade do Contestado e para toda a região do Planalto Norte. A boa notícia para o Planalto Norte, com essa primeira turma de formandos em Medicina da UNC de Mafra, é que a Universidade conseguiu também o credenciamento para implementar um curso de Medicina em outra cidade, desta vez, Porto União. Esse é um projeto que foi estruturado há muitos anos, porque investir em Medicina significa você ter uma parte de gestão, uma parte de administração que seja capaz de dar suporte à academia. Então, todos os obstáculos financeiros foram vencidos ao longo da trajetória da Universidade e hoje é possível fazer, sim, o retorno do investimento na própria área, principalmente na área de saúde, que é o novo foco da Universidade. Para o reitor da Universidade do Contestado, essa primeira turma de Medicina já representa uma grande mudança para a região. É, quando nós pensamos no curso de Medicina, nós pensávamos justamente isso, desde Campo Alegre até Porto União, toda a deficiência que tem no número de médicos por habitantes. E agora nós estamos formando 29 médicos, desses médicos a gente já sabe que pelo menos 6 ou 7 ficarão na região entre Mafra, Canoinhas, Itaiópolis, então a gente vai começar a sentir já de imediato o impacto na saúde do município da nossa região do Planalto Norte. Para nós é um fato histórico, né, a primeira turma de médicos formados aqui em nossa cidade, em Mafra. Além de movimentar a economia, trazendo muitos estudantes de fora, também a gente ter a oportunidade desses profissionais estarem realizando estágio em nossos postos de saúde, na nossa UPA, e com certeza muitos deles vão ficar aqui. Por ter o curso de Medicina, também o próprio Hospital São Vicente já está em parceria, criando residências, né, para especialização de médicos. Mafra está cada vez mais se consolidando como um polo de saúde. A Karine já decidiu. Pretendo ficar pelo Planalto Norte, sim. Acho que isso vai mudar essas turmas que virão aí, vão mudar muito a realidade do Planalto Norte, que é tão carente de médicos, né? Com certeza, principalmente ao redor do Planalto Norte, a gente vê uma grande mudança, até tanto dos profissionais que trabalham na região, eles falam bastante que muda, principalmente na velocidade, nos atendimentos. Os pacientes, eles não vão demorar tanto para serem atendidos por conta dessa demanda dos estudantes, acadêmicos, já colocando em prática o conhecimento deles com os pacientes. Então, pretendo, acredito que vai melhorar bastante. O que o mundo espera de nós é que sejamos pessoas do bem, habilidosas, e que consigamos resolver as suas dores, literalmente. Além de todas as dificuldades inerentes à trajetória da medicina, entretanto, havia algo, às vezes, negligenciado, ou mesmo esquecido por nós, a nossa vida. Por mais que os estudos e as atividades acadêmicas tomassem quase todo o nosso tempo, e que podermos ler, que sejam pessoas do bem. Aplausos. 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 Obrigada.